Um líder com autoridade, assim o Flamengo se impôs ontem no Maracanã sobre o campeão brasileiro em jogo pelo Campeonato Carioca. Botafogo se dobrou ao talento de Romário e Sávio e agora vai se dedicar a Libertadores da América. Domingo de Páscoa e de Maracanã lotado. O clássico dos invictos fez o futebol carioca reviver os seus melhores dias para ver o duelo dos artilheiros Romário e Túlio. A torcida do Flamengo acreditou no time de melhor aproveitamento e antecipou o carnaval para abril. Uma coreografia digna de final de campeonato. Botafoguenses investiram na força do time campeão brasileiro. E de fato a impressão inicial foi de um Botafogo mais bem armado e com maior determinação. Uma equipe que perdeu gols com o Bentinho, com o Jamir nesta cobrança de falta. O que levou o perigo nesta cabeçada de Bentinho. Mas quando acorda o Flamengo inferniza. Romário recebe livre e não dá chances para Wagner. Flamengo 1 a 0. Dauri ainda tem chance de empatar. Mas depois só dá a Flamengo, que assusta neste chute de Jubertus. Nessa saída de Marques, com indisposição, diminui o ímpedo do Liga. Ao contrário, Amoroso entra com talento e descobre Romário livre. Botafogo se salva com a trave. Depois é Wagner quem evita o pior. A seguir é Romário quem dá presente de Páscoa para o Amoroso. Paulo Roberto evita o gol. E o primeiro tempo termina com a vantagem do Flamengo. O Botafogo volta melhor. Túlio quase empata. Mas o Flamengo explora e sempre leva perigo nos contra-ataques. Assim, Amoroso assusta neste lance. O Botafogo continua melhor. Mas Marinho Pérez quer mais. Tira aberto e coloca Mauricinho. E o Botafogo tem chances com Dauri. A seguir com Paulo Roberto. Mas no contra-ataque, Sávio dispara da intermediária até marcar. Flamengo 2 a 0. Túlio ainda tem chance de diminuir. No contra-ataque, Wagner evita o gol de Sávio. Que ainda teve chocolate do Flamengo em pleno domingo de Páscoa. Fim de jogo, Flamengo líder 2, Botafogo 0. Acho que o jogo em si foi excelente. Infelizmente, o Botafogo não traduziu determinado domínio em gols. E isso daí é fatal no futebol. O assunto mais importante no vestiário do Botafogo é Túlio, que saiu contundido. Mas você joga, viaja para o Chile? Sei, né? Devo fazer um exame aí, uma ressonância magnética. Para ver se eu consigo reunir condições. Se não jogar na terça, pelo menos na sexta. Para ajudar os companheiros com a classificação da Libertadores. Se o exame der ultra normal, que aventou-se a hipótese no segundo jogo. Ele só jogará, se a ressonância der plenamente normal. E mesmo assim, vamos discutir ainda. Porque se estiver com dor, nem assim. Continua com o que você veio fazer no vestiário do Flamengo. Eu vim dar os parabéns ao Kleber, a toda a diretoria do Flamengo. E dar parabéns também ao Romário. O Romário tem que entender que quando eu falei que o Flamengo não tinha ganho nada. Em primeiro lugar, eu estava querendo promover o jogo. Em segundo lugar, eu estava querendo poupar 50 mil do túnel. E agora o Botafogo na Libertadores? A prioridade agora é a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, você se decepcionou novamente contra o torcedor do Botafogo? Torce Botafogo não existe. O que valeu mais o Flamengo nessa vitória? Eu acho que a determinação e a garra que todos os seus jogadores estiveram dentro de campo. Está de parabéns, eu acho que todos os jogadores. Sabemos que não ganhamos nada, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, demos um passo muito grande aí rumo a conquistar esse primeiro torno. Conseguimos fazer uma grande partida, vencemos com mérito. O Botafogo tem uma grande equipe, um grande treinador. E o Flamengo soube respeitar o Botafogo e soube encontrar o caminho da vitória. Eu acho que não é só a vitória importante, é importante a partida que o Flamengo fez, que mereceu o resultado e a torcida do Flamengo, mais do que nunca, confiou na sua equipe. Então, quando uma torcida confia na sua equipe, os jogadores do Flamengo provaram dentro de campo porque eles são líderes.